Muito boa noite amigos do Notícias de Bento. Estamos ao vivo aqui no bairro Maria Goretti, mais precisamente na rua Guilherme Fazolo, onde ocorreu um acidente de trânsito envolvendo um automóvel Gol. O motorista, boa noite Valdeci, Valdeci Souza da Paz aí já nos deu boa noite, a Márcia Silva aí deu um ok. A gente está ao vivo aqui na rua Guilherme Fazolo, trânsito muito acentuado, mas um acidente inusitado ocorreu aqui na rua Guilherme Fazolo, logo passando a rótula, você pode ver aqui, vou virar um pouquinho à direita a imagem para você ver. Aqui a gente está na rótula da Guilherme Fazolo, passando um pouquinho a rótula, um automóvel Gol, o motorista perdeu o controle, segundo ele, trancou a direção e o veículo bateu violentamente contra um poste de concreto, um poste de energia elétrica aqui na rua Guilherme Fazolo. O veículo ficou destruído, o poste caiu em cima do veículo, mas felizmente o motorista não sofreu nenhum tipo de lesão. Os bairros aqui, você pode ver, a gente está só com as luzes dos veículos que estão passando neste momento no local. Não há luz, não há energia elétrica aqui, pela informação que a gente apurou até o momento. Parte do bairro Progresso não tem luz, parte do bairro Maria Gorete e uma parte do bairro São Roque também está sem energia elétrica. A gente repete, o motorista do automóvel Gol perdeu o controle, segundo ele, o veículo teve a direção trancada quando trafegava aqui no sentido do bairro centro e acabou colidindo violentamente contra um poste de energia elétrica. Felizmente o motorista não sofreu nenhum tipo de lesão, o que aconteceu foi apenas a destruição do poste e aqui centenas de moradores sem energia elétrica. Você vê aqui, agora dá para ver sem o veículo ali, um breu total, parte do bairro Maria Gorete sem luz, parte do bairro Progresso também sem energia elétrica e também uma parte do bairro São Roque sem energia elétrica na noite desta segunda-feira devido a esse acidente ocorrido aqui na rua Guilherme Fazolo, aqui passando a rótula da Guilherme Fazolo. Felizmente o motorista não sofreu nenhum tipo de lesão, conseguiu descer do veículo e passa bem, está aqui do lado, ele já nos passou o que aconteceu, segundo ele, trancou o volante do veículo e ele não conseguiu mais ter o controle do automóvel e colidiu aí violentamente contra esse poste de energia elétrica, que é um poste de concreto, você pode ver ali, ficou totalmente destruído, caiu a parte de cima dele lá, caiu próximas construções a uma obra que tem aqui e aí estamos pelo menos três bairros da cidade sem energia elétrica na noite desta segunda-feira. A gente lembra aqui, as primeiras informações são de que parte do bairro Progresso, parte do bairro Maria Gorete e uma boa parte do bairro São Roque também sem energia elétrica na noite desta segunda-feira devido a este acidente. Aqui o pessoal vai falando com a gente, ah, que o bairro universitário também está sem luz, o Jonathan Tortelli é que nos informa, a parecida também sem energia nos fala a Alcione Bacom ou a Michele Tremeia que fala do poste aqui, realmente acabou com o poste, Michele, mas para a sorte o motorista não sofreu nenhuma lesão grave. A gente vai tentar ver a placa de onde que é ali, acho que é Bento Gonçalves, não deu para ver direito. A gente evita atravessar a rua por causa dos fios de alta tensão que estão pelo chão e como está tudo escuro, há um risco de choque e a gente não pode correr esse risco tentando atravessar para mostrar detalhes do veículo para você. Por isso a gente está do outro lado da rua e você consegue ver o veículo batido no poste. A gente vai, o pessoal vai mandando aí para nós, onde tem luz, onde não tem, para a gente poder informar aqui. A Fernanda Minuzzi fala que na Eulália teve três quedas de luz. A Inês Ardo pergunta se tem previsão da RGE para conserto. Inês, o seguinte, o pessoal da Brigada Militar já acionou a RGE, mas até o momento nenhum profissional da empresa de energia elétrica compareceu aqui. Então, com certeza, vai demorar esse conserto, até porque é um poste, você pode ver, vou levantar um pouquinho mais o celular. Parte dos fios caídos, então vai demorar, até a remoção desse poste, até a colocação de um outro, com certeza vai demorar a voltar a energia elétrica aqui nessa região onde aconteceu o acidente. A Andri Lotice pergunta onde isso, aqui na rua Guilherme Fazolo, Andri, vou te mostrar aqui, ali é a rótula da Guilherme Fazolo, os carros estão desviando à direita. Então, se você está vindo em direção à zona norte da cidade, em direção ao bairro São Roque, evite aqui a rua Guilherme Fazolo, o trânsito já está congestionado. Um pouquinho acima da rótula aqui, subindo, aconteceu o acidente, o veículo perdeu, o motorista de um gol perdeu o controle e bateu violentamente contra o poste. Segundo ele, o volante trancou, o volante trancou e acabou, ele acabou ficando o carro desgovernado e batendo em um poste aqui na rua Guilherme Fazolo. Olha, o Sidney Pert, ele disse que aqui no Progresso voltou à luz já. Sim, Sidney, uma boa parte do Progresso já voltou à luz, mas aqui na parte inicial tem muitas casas ainda sem energia elétrica. A gente vai conversando aqui com você, que vai deixando o Ricardo, aqui na Fiorello ficou sem luz. Olha só, pessoal, agora não vem nenhum carro, você pode ver, virou um breu aqui na rua Guilherme Fazolo. Não tem nada de energia elétrica. A Franciele Santos fala aqui com a gente que na Fiorello ficou sem luz um pouco, mas já voltou. Que bom, Franciele, que bom que vocês já estão com luz aí. Só uma parte do Progresso aqui não tem, diz William Baldiçarelli. É isso aí, William. Uma parte do Progresso ainda está sem luz, algumas casas, mas boa parte do bairro já a energia foi retomada. Loteamento Altaus também não tem aqui no São Roque, Gislene. É, Gislene. Um dos bairros atingidos é o bairro São Roque. Yuri Maciel, tem nome do condutor? Não, não temos, Yuri. O condutor já está aqui, mas ele está muito abalado até pelo susto que foi, imagina. Uma pancada dessas no poste aqui, então a gente até evita de pegar nome e tudo, mas ele está bem. O importante é que o motorista está bem de saúde, não sofreu nenhum tipo de lesão, apenas o carro destruído. O motorista está bem, não teve problema, então os familiares que de repente queiram saber, ele está bem aqui do lado, mas como ele falou, trancou o volante e ele perdeu o controle do veículo totalmente e bateu violentamente contra o poste. A Nilce pergunta onde foi o acidente, a gente repete que foi aqui na rua Guilherme Fazolo, próximo a rótula aqui da Fazolo, quem vai em direção ao São Roque. Aqui ali, à direita, a rótula da Guilherme Fazolo e subindo aqui, um pouquinho à esquerda, o carro batido. A Inezardo fala que na Pedro Rosa está sem nada, acredito que é sem nada de luz, ou com luz. Se puder responder aí para nós Inez, se o sem nada é sem nada de luz ou sem nada de problema. Pedro Maranho, sem luz também, Giovanni Magagnin, fala com a gente aí. Cristiane Bitarela entrou agora, perguntou que rua foi o acidente. Aqui na rua Guilherme Fazolo, Cristiane. Bem pertinho do Senai aqui, próximo à fábrica da Fazolo ali, a loja da Fazolo, passando a rótula um pouquinho. Primeiro poste, depois da rótula, foi onde aconteceu o problema. Ah, então está na Pedro Rosa, sem luz. Pedro Maranho também, sem luz. É, Robson, foi uma rica paulada mesmo. A Mari Rocha pergunta o nome do motorista. Não temos o nome do motorista, Mari. Apenas a informação de que ele está bem, conversamos com ele aqui, mas não temos o nome do motorista para informar. A Nelsida Cruz pergunta como está o motorista. O motorista está bem, foi só um susto. Realmente ele perdeu o controle do veículo depois que o volante do veículo trancou. E aí ele virou passageiro e bateu violentamente no poste aqui na rua Guilherme Fazolo. Mas o motorista está bem, não sofreu nenhum tipo de machucado. Apenas o carro ficou destruído aí e o poste também. Sem luz no videira, São Roque também. Obrigado, Everton. Everton, que ódio aí. É, Demar, eu acredito que o estouro deva ter sido muito grande aqui na hora do acidente. Você passou ali, felizmente conseguiu passar ileso e sem problema. E o motorista também aqui não sofreu nenhum tipo de lesão. Mas o carro ficou bastante danificado, bastante destruído. O Mayro Spanemberg pergunta aqui se já tem. A equipe da RGE no local ou não? Não tem, Mayro. Ainda não chegou ninguém ainda da RGE. Olha aqui, ó. Esse é a iluminação que você tem aqui do local. Agora que não tem ninguém, dá pra gente ver, ó. Totalmente sem luz. As luzes que vocês viam eram apenas do veículo. Bertolini também sem luz. Nos fala aí a Angela e o Carlos, ou o Carlos Cavaleiro aí. Marcelo Capuani pergunta qual a cor do automóvel. Fala aqui que foi gol preto o Emerson Gonçalves. Um abraço pro Emerson aí. Mas a gente não consegue identificar ainda. A cor parece ser um verde escuro. A cor do veículo a gente tá do outro lado da rota, evitando ficar mais próximo do veículo por causa dos fios, dos cabos de alta tensão que tem no local ali. Então, vários bairros de Bento Gonçalves, sem luz, na noite desta segunda-feira, onde um motorista perdeu o controle do seu automóvel Gol. O volante ficou trancado e ele bateu violentamente contra um poste de energia elétrica aqui. O pessoal vai passando as informações pra nós. A gente agradece aí a audiência de sempre com o Notícias de Bento. Pessoal informando, então, São Roque, Progresso, Maria Goretti. Várias partes desses bairros, sem luz, bairro universitário. Loteamento Altaus. Vários locais em Bento Gonçalves, sem energia elétrica. Deixa eu... Posso falar contigo um minutinho? Vamos falar aqui, o motorista autorizou a gente falar com ele aqui, um instante. Só pra explicar pro pessoal, o pessoal tá perguntando se tá bem, tá tudo bem contigo, a gente já disse que tá. O que foi que aconteceu, amigo? Boa noite. No momento, trancou o volante só. Vinha descendo, vinha subindo. Vinha descendo, vinha descendo. Vinha descendo, vinha sentido do bairro centro. Bairro centro. Bairro centro. E na hora da pancada ali, tu conseguiu sair do veículo? Sim, tranquilo. Foi tranquilo. Então tá, até pra tranquilizar então vocês aí. Qual é o seu nome e sua idade? Desculpe. Edenir Alves da Silva. E qual é a sua idade, Edenir? 38. Tá certo. 38 anos o Edenir tá bem aqui, então. Os familiares, agora a gente ficou totalmente sem luz. Mas, pra informar até os familiares do Edenir aí, tá tudo bem com ele aqui, conversou com a gente. Obrigado, Edenir, tá? O Edenir, então, conversou rapidamente com a gente, a gente ficou sem a iluminação ali, porque não tem luz, só temos as luzes dos carros que estão passando, pessoal. Não há mais nada de iluminação aqui no local. Então, o Edenir falou aí com a gente e confirmou o que aconteceu. Perdeu o controle do veículo, trancou o volante e aí ele não conseguiu evitar o choque do automóvel Gol. Ele vinha descendo aqui na Guilherme Fazolo. E bateu violentamente contra o poste, conseguiu descer, sem problema. E está bem, está bem, está aqui aguardando agora a chegada do pessoal da RGE. O pessoal da RGE aqui ainda não compareceu ao local. Ainda está tudo, os agentes de trânsito controlam o trânsito ali. O pessoal da Brigada Militar também já foi embora. E a gente continua aqui aguardando, não há previsão de retorno de energia para essas casas próximas aqui, aonde aconteceu, porque vai ter, a RGE vai precisar trocar esse poste e fazer toda a ligação de energia novamente. Então, com certeza, vai demorar, pessoal. A gente já pode garantir isso para vocês, que vai demorar o retorno da energia nos bairros que agora estão sem luz. O movimento é intenso, a gente repete. Então, se você está indo em direção à Zona Norte, bairro São Roque, aqui, evite a avenida Guilherme Fazolo e siga pelas ruas de trás ali. Vá lá pelo Borgo, pela Fiorello Bertual, mas evite aqui a Guilherme Fazolo, porque o trânsito está muito lento no local. Todos os veículos estão tendo que fazer o retorno e está muito lento aqui, muito complicado o trânsito no local. Vamos aqui, o pessoal vai perguntando. Em frente à faculdade senescista também teve acidente. Notícias, por favor. Infelizmente, estamos aqui, Nelci. Não temos informação desse acidente que ocorreu lá em frente à faculdade senescista. A Mari Rocha pergunta se é um gol branco. Não, não é um gol branco. Agora a gente vai tentar ver aqui, Mari. É um gol preto. Um gol preto. Agora tem a luz aqui, dos agentes de trânsito. A gente tem certeza que não tem cabos de alta tensão nessa parte. Então, você vê aqui. Agora dá para ver bem direitinho com a luz aqui dos agentes de trânsito. O veículo praticamente destruído. O poste caiu em cima do veículo. Um acidente bem grave, mas felizmente no lado do motorista que estava sozinho dentro do carro. Não aconteceu nada. Ele está bem. O Edenir da Silva falou com a gente aqui, falou com a nossa reportagem. E com ele está tudo bem. Felizmente. A gente aproveita para mostrar para você. Aqui agora todo mundo tirando foto. Todo mundo tirando foto no local. A gente vai mostrando como ficou a situação. Olha só. Aqui o poste. Olha a base do poste aqui, pessoal. A base do poste totalmente destruída no local. É um gol preto com placas de lagoa vermelha. Agora dá para a gente identificar aqui. A gente agradece aí os agentes de trânsito que conseguiram iluminar aqui o local. E aqui a situação. O poste todo ali quebrado. Boa parte dele, em cima da obra lá. A parte de cima dele ficou presa na obra. Só não veio ao solo totalmente por causa dos cabos de energia elétrica aqui. Que conseguiram evitar que o poste caísse. Mas o carro aqui, o veículo ficou muito destruído. Muito destruído. Você vê aqui, ó. Todo amassado. A frente. Muitas pessoas tirando fotos aqui. O trânsito é intenso no local ainda. Olha aqui, muitos carros. Agora a gente conseguiu iluminar bem para vocês. Chegar mais perto. E mostrar para você aqui toda a cena do acidente aqui. Então, um gol preto com placas de lagoa vermelha. O motorista, o Edenir da Silva, de 38 anos, passa bem. Não sofreu nenhum arranhão. Graças a Deus. A gente comemora aí que ele está bem de saúde. Segundo ele, o volante do veículo trancou. E aí ele perdeu totalmente o controle do automóvel. E... Acabou batendo. A gente até vai ver por dentro aqui. Tentar mostrar para vocês por dentro do veículo. A situação dele. Olha os vírus. Olha aqui, pessoal. O teto do veículo, como ficou. A situação bem complicada no local. Então, um gol preto com placas de lagoa vermelha. O motorista perdeu o controle aqui na rua Guilherme Fazolo. E bateu violentamente contra um poste. Arrancou praticamente o poste. Ficou seguro apenas pelas vigas de ferro. Mas o motorista, felizmente, não sofreu nenhum arranhão. Ainda bem, não sofreu nenhum problema. O ônibus agora quase leva os fios de alta tensão, os cabos de alta tensão. E em diante, ia piorar ainda mais a situação no local. Isso, o Emerson falou aqui. Passei na hora. Para mim, é preto. É realmente o gol. Era preto. Vitor Orlandim pergunta, tem a previsão da volta da luz? Sem previsão, Vitor. Porque a RGE ainda não chegou no local. Ainda o pessoal está aguardando. Não chegou no local. Então, não tem uma previsão. Mas, com certeza, vai demorar um bocado. Um abraço aí para a Dorvalina que está assistindo. Deixou o recado aqui para nós. Bertolini deu queda de luz, mas está normal. Diz a Ângela e o Carlos. Que bom. A Mari agradece as informações. A gente que agradece a audiência aí, Mari. Muito obrigado. Estão me perguntando aqui. Estão me perguntando aqui. O Edmar nos informa aqui que foi uma moto que estava caída, mas o SAMU já estava no Cenecista. Realmente a gente viu o SAMU passar aqui, Edmar e atender, fazer o socorro da vítima, então, desse acidente lá na faculdade Cenecista. Obrigado aí ao pessoal que está nos informando. Nós estamos aqui no acidente da Guilherme Fazolo, aqui no bairro Maria Gorete. Um abraço aí para o Ademir Dutra, que agradece a nossa transmissão. Nós que agradecemos aí, Ademir, a sua audiência e a audiência de todo mundo. Volta da luz só amanhã? Provavelmente aí o Gabi e a Fran Cunha. É previsto a volta só para amanhã. Camila Niquete também informa, provavelmente só amanhã devido a gravidade aqui do acidente aí, a troca do poste demora, é mais complicado. Então a gente vai encerrar a nossa live aqui, informando então que o acidente ocorreu aqui na Avenida Guilherme Fazolo, na rua Guilherme Fazolo, aqui no bairro Maria Gorete. Felizmente o motorista, está aqui na nossa frente o motorista, o Edenir, não sofreu nenhum acidente, não sofreu nenhum arranhão, está muito bem de saúde, o veículo obviamente ficou destruído devido a pancada, ele nos informou que o volante do Gol preto com placas de Lagoa Vermelha trancou e aí ele virou passageiro dentro do veículo, acabou batendo contra o poste. Mas felizmente só danos materiais, só danos materiais, o Edenir aqui não sofreu nenhum problema mais grave. As pessoas vão tirando fotos aqui, mas está tudo sob controle em termos de pessoas, vamos dizer assim. Há o prejuízo da energia elétrica, mas felizmente não temos a perda de uma vida, não tem ninguém ferido. Esses problemas materiais acontecem e a gente espera que a luz, a energia elétrica seja retomada, seja retomada o mais breve possível. Lucimara Piffer aqui diz que no São Roque não tem previsão realmente. Lucimara, na maioria dos bairros onde a luz está zerada, onde não tem luz, a previsão é que volte só amanhã, a previsão inicial é que volte só amanhã, mas não se sabe. Tá certo pessoal? A gente agradece aqui a todo mundo que participou dessa live, a gente vai encerrar aqui. A luz agora vai ficar precária de novo, mas agradecemos a todos que nos acompanharam em mais essa live do Notícias de Bento. Voltamos sempre, a qualquer momento, tendo uma ocorrência ou um fato relevante aqui em Bento Gonçalves, o Notícias de Bento, sempre dentro do possível, tendo condições técnicas, fará a transmissão ao vivo e trará para você todas as informações. E aproveitando assim, eu vou pedir para essa galera que está nos acompanhando aí e acompanhou todas as informações do acidente, clica lá no YouTube, procura Notícias de Bento no YouTube e nos ajude no nosso canal. Agora também o Notícias de Bento vai entrar no YouTube e aí precisamos das inscrições de vocês. Vai lá, entra lá, se inscreve no nosso canal. Você é muito bem-vindo, como já nos acompanha aqui no Facebook, youtube.com.br C.br Notícias de Bento é o nosso canal no YouTube. Você pode acessar lá também e ser inscrito no canal do Notícias de Bento, que terá novidades muito boas para você logo em breve. Tá certo, pessoal? Um grande abraço. Vou ler a última aqui, ó, do Ademar Torassi. Entendo que deu problema com a direção do veículo, mas ele não deveria estar no limite da via 40 por hora. É, realmente, Ademir, faz sentido. Ele devia estar em uma velocidade mais acentuada, muito além dos 40 km que é a velocidade permitida, mas aí não cabe a nós entender isso. Mas uma perícia, com certeza, deve informar essa questão. A Simone Cozer agradece aqui, que ela entendeu agora por que está sem luz. Clayton Davi Carneiro, já vou me inscrever. Muito obrigado, Clayton. Escreve lá. Vai ser um prazer te ter com a gente no YouTube do Notícias de Bento. A gente conta com vocês, queremos até o dia 7 de maio, que é quando, 7 de maio de 2018, o Notícias de Bento faz dois anos de atividades em Bento Gonçalves. Então, a gente quer contar com você e quer a sua participação também no YouTube. A partir do dia 7 de maio teremos, já temos alguns vídeos lá, mas teremos o material mais produzido, muitas informações para você no YouTube do Notícias de Bento. Então, clica lá, youtube.com.br c.br notícias de Bento e participa do nosso canal. Um abraço aí para a Morgana Casonato. A Franciele Carrasone pergunta, onde foi o acidente? Aqui, ó. Vou te mostrar porque agora tem luz aqui, Franciele. Passando a rótula da Fazolo, o motorista vinha descendo e bateu com o veículo aqui, na rua Guilherme Fazolo. Um veículo Gol Preto. Alguém me perguntou a placa, eu vou passar aqui para você. ILV 6684. Um Gol Preto com placas de Lagoa Vermelha. O motorista está logo ali adiante, ó. Tem dois rapazes ali, o que está de vermelho é o motorista do veículo. Eles passam bem, não teve problema, não sofreu nenhum arranhão. Mas, infelizmente, o pessoal de vários bairros de Bento e Gonçalves vai ficar sem luz, provavelmente até amanhã de manhã, porque a RGE ainda não veio e o conserto aqui, com certeza, vai ser demorado. Tá certo, pessoal? Então, para a gente encerrar, vou lembrar, estou agradecendo já aqui, ó. Franciele Carrasone, vou me inscrever. Se inscreve lá, Franciele. A gente agradece aí. Estamos pedindo a ajuda de vocês para chegarmos a mil inscritos no nosso YouTube até o dia 7 de maio, quando o Notícias de Bento completa dois anos de atividades em Bento Gonçalves. E queremos trazer informação de um jeito diferente para vocês também no nosso canal no YouTube. Tem alguns vídeos lá, as nossas lives que a gente faz, a gente também está colocando no nosso YouTube. Mas se inscreve lá, youtube.com.brc.br O pessoal da RGE vai começar o conserto do sistema de energia. Então, a previsão inicial é que volte. Mas a gente espera que fique... Que a energia elétrica seja restabelecida o mais breve possível. Tá certo, pessoal? Isolete, Terezinha de Souza também. A gente agradece. Obrigadão. Vou me inscrever. Já me inscrevi, diz o Clayton. Valeu, Clayton. Muito obrigado, então, a todos. A RGE chegou. E a gente vai encerrar aqui o nosso trabalho inicial dessa live que a gente fez mostrando o acidente para vocês. Grande abraço. Uma ótima noite. Uma ótima noite dessa segunda-feira. Para quem está com luz e para quem está sem luz, também a gente torce que a energia se restabeleça o mais breve possível. Tá certo? Um grande abraço. Um abraço para o Neri Ferreira Rock aí, que agradece as nossas informações. A gente que agradece muito vocês todos que acompanham aí, fiéis seguidores do Notícias de Bento no Facebook e também no YouTube. Certo? Inês Zancan, Grazioli também vão me inscrever. A gente lembra, pessoal, youtube.com barra C barra Notícias de Bento. Ou então joga lá no YouTube Notícias de Bento e você vai achar o nosso canal no YouTube. E se inscreva lá. Coloque o sininho para receber quando a gente vai fazer transmissões. A gente vai estar com você também no YouTube, além das lives que a gente faz aqui no Facebook. Tá certo, pessoal? Uma boa noite a todos. Uma ótima segunda-feira. A gente agradece mais uma vez a companhia das centenas de pessoas que acompanharam essa live. E voltamos a qualquer momento com um fato relevante que aconteça em nossa cidade. Abraço aí, Silvana Nicola. O Adriano pergunta quando volta a luz, provavelmente só amanhã, tá, Adriano? Só amanhã de manhã provavelmente vai voltar a luz. Tá certo, pessoal? Vamos encerrando por aqui. O pessoal da RGE já está no local, fazendo as primeiras avaliações, mas a previsão é que a luz volte só amanhã. Tá certo? Grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.